Boa noite. A Praça Getúlio Vargas é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. Um projeto de lei enviado pelo prefeito Renato Bravo à Câmara de Vereadores reacende a questão de privatizar o local. Uma audiência pública foi realizada na noite de sexta-feira para discutir a situação. A pergunta que fica é se é possível fazer isso com um patrimônio tombado pelo IFAM. Veja na matéria de Paula Winter. O auditório da nona subseção da OAB ficou lotado na última sexta-feira para os presentes discutirem o futuro da Praça Getúlio Vargas. A iniciativa é da OAB Nova Friburgo em parceria com o movimento SOS Praça. Compuseram a mesa o advogado Rafael Borges, a pesquisadora Vivian de Assis, o deputado estadual Anderson Nogueira e o presidente da Câmara de Vereadores Alexandre Cruz. O Ministério Público Federal e a Prefeitura, ambos envolvidos na discussão, não compareceram e foram repudiados pelos participantes. A OAB enfatizou que uma decisão sobre um bem público sem o consentimento da população não é nada democrático. O Procurador da República justificou a sua ausência no que nós acatamos respeitosamente. Agora, o prefeito justificou a sua ausência sob a alegação de que ele não viria porque o Procurador da República não viria. Isso não é justificativo plausível. Eu não posso pretender que o prefeito, para debater qualquer assunto, qualquer tema com a sociedade civil organizada, precise ter entre o povo e ele a presença de um Procurador da República, de um membro do Ministério Público Federal, que a STOB respeita muitíssimo. Mas ele não é o ator social mais relevante, mais importante desse processo. A gente quer participar desse debate. A gente quer que esse projeto executivo de reforma da Praça Getúlio Vargas aconteça num ambiente de respeito aos princípios democráticos. A gente quer que a gestão democrática da cidade prevaleça de forma absoluta nesse assunto. O assunto começou em 2015, quando a Prefeitura realizou o corte e podas dos eucaliptos aqui da Praça Getúlio Vargas. Como uma forma de regularizar a execução desse serviço, o MPF firmou um Termo de Ajustamento de Conduta com o Executivo e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, órgão que é responsável pelo tombamento do local. O TAC prevê também a elaboração de um terceiro estudo técnico sobre a condição das árvores, já que houve divergência entre o laudo elaborado pelo IFAM e pela Universidade Estácio de Sá, contestado pelo INEA, presente na audiência. Apesar disso, três anos se passaram e não existe nenhum registro ou indícios de que algum documento foi ou começou a ser elaborado, muito menos a aplicação de multas prevista pelo TAC. O projeto de revitalização diz que as obras deveriam começar em março de 2018. Para a gente poder fazer o TAC pelo TAC do Ministério Público. Não se tem notícia do início das obras. Precisa ser apresentado mais de quatro documentos que não se tem notícia também, ou seja, notícias perdidas. Os documentos que são do domínio do Executivo, do IFAM e o projeto em si, eles não estão em nenhum lugar na internet. E uma pessoa que já trabalha com isso, conhece, como eu, que conhece quais são os projetos e tudo mais, nem na internet, nem no Google em geral consegue achar. Então isso deixa claro que existe alguma coisa de oculto e algum projeto estranho em relação à praça, porque a transparência não existe. A discussão ganhou um novo capítulo na semana passada, quando o prefeito Renato Bravo encaminhou à Câmara Municipal um projeto de requalificação da praça em regime de urgência para realizar uma parceria com a iniciativa privada para a manutenção e adoção de espaços públicos do município, em destaque o cartão postal de Nova Friburgo. Além do projeto de revitalização, de repente surge um projeto de lei. É urgente, que não tem nada de urgente, que é uma parceria público-privada, que qualquer empresa pode adotar a praça, botar tótens, adesivos, propaganda no chão, placas uma atrás da outra, de uma distância de 200 metros. Então, quer dizer, é assustador pensar um centro turístico importante que inclui tombados. Ou seja, essa lei, esse projeto de lei é totalmente ilegal e inconstitucional. O presidente da Câmara, junto à Comissão de Meio Ambiente, se propuseram a levar a audiência para o plenário do Legislativo e solicitar, novamente, a presença do prefeito Renato Bravo. A OAB informou que vai continuar trabalhando e acompanhando o caso de forma legal e transparente com toda a população. Estou mandatado pela Procuradoria para poder analisar, junto com a Vivian, o cabimento de uma ação judicial contra o TAC, quer dizer, a judicialização desse assunto. Claro que essa não é a nossa primeira opção. Se for preciso, a OAB não se furtará de promover a judicialização desse assunto e, infelizmente, entregar para o Poder Judiciário uma coisa que deveria estar sendo resolvida na praça, com a ajuda do povo. Mas, assim, de certa forma, essas omissões podem não nos deixar outra saída. Ao final da audiência, o microfone foi aberto aos friburguenses, que não esconderam a indignação com o assunto e afirmaram que o descaso de anos e a falta de manutenção do poder público não podem ser reparados com projetos surpresas. Extremamente preocupante a ausência do Ministério Público Federal, do prefeito, do IFAM. A gente está de prontidão. E Renato Bravo vai ter que aparecer e explicar. Esse PL, de fevereiro, que semana passada ele levou para a Câmara, entregou para o presidente da Câmara, cuidar da praça adequadamente. Isso não dá muito lucro, digamos. É complicado, a gente compreende, mas não vai aceitar. A praça é nossa.